Prefeito, a divergência no pagamento do IPTU devido pela PERAM continua e a Prefeitura irá precisar contingenciar recursos para frente a queda na arrecadação. O que o município vai fazer a partir de agora? O município vai proibir compras em determinadas secretarias, só o serviço de educação, saúde e assistência social que irão adquirir produtos para sua manutenção. Nós teremos também um corte de 20% nos comissionados, além de redução também de todas as pastas que a gente puder, até porque nós temos 3 anos que nós viemos cortando. Para que a gente pudesse chegar nesse momento e entregar várias obras importantes como ginásio coberto, como a unidade pronto atendimento, tendo em vista que nós fazemos esse serviço via o posto de saúde João Otávio. Não temos convênio com o governo federal nem com o estadual para receber recursos para mantê-lo. Então nós estamos no ano de entrega de obras, de realizações, de poder entregar para o município e para os seus munícipes o melhor, como por exemplo agora no dia 2 Hoje estaremos entregando o Sodalista e o Questor, um novo Sodalista e o Questor, todo equipado, todo acessível para as pessoas, mas necessitamos que a Perã possa nos ajudar nesse momento fazendo com que o que ela presta serviço aqui e o que ela leva para fora, que seja recomposto para o trabalhador dessa cidade através de benfeitorias públicas, que é aquilo que nós estamos realizando. Então eu peço mesmo que a Perã possa ajudar o município nesse momento, tendo em vista que a gente já está no orçamento esse valor e além do mais, nós não estamos fazendo nada a mais, nós não aumentamos o IPTU, tendo em vista que apenas foi recomposto o IPCA e também as áreas que a própria Perã permitiu que nós entrássemos dentro da empresa para recadastrar. Então esse impasse judicial, ele nos prejudica, prejudica a cidade de Timóteo e nós precisamos que ela tenha essa sensibilidade, tendo em vista que os aposentados da Perã estão aqui e a gente continua cuidando deles. Os alunos que nós temos são vários filhos de funcionários da Perã, então nós temos aqui uma cidade que precisa muito dessa empresa, a qual a gente respeita, mas nesse momento esse impasse judicial tem nos prejudicado e muito. Na verdade a gente está apresentando a nossa contestação, porque a ação foi impetrada, nosso prazo vem essa semana que vem, juntando aos autos todos os relatórios técnicos feitos pela equipe de servidores efetivos do município de Timóteo, onde demonstra que as áreas são cadastradas, que os imóveis são existentes, para deixar o juízo tranquilo para a sentença definir logo essa celeuma que foi criada pela Perã. E esse impasse está em qual instância? Ainda está em primeira instância, a gente acredita que com a celeridade do processo, a gente acha que não é necessário uma perícia nesse momento, porque os documentos são fartos, as atas foram feitas das comissões de negociação, todo o serviço feito pela prefeitura foi acompanhado por técnicos da Perã, então a gente acredita que esse processo é em primeira instância e fique pronto já para o juiz fazer o julgamento dele em breve. Como ocorreu esse trabalho dos técnicos que chegou ao levantamento deste valor devido para a prefeitura? No ano de 2014, a Perã solicitou ao secretário de Planejamento que fosse formada uma equipe multidisciplinar, com arquitetos, engenheiros e outros profissionais, para que entrasse na área da Perã e fizesse a medição de cada metro quadrado existente, para fazer uma confrontação técnica do IPTU que era lançado, já que era um serviço que não existia até então, a grande parte dele era subestimativo. Esse serviço foi feito, foi designado uma comissão desses servidores concursados, e ao chegar aos términos do trabalho, a Perã foi informada do resultado no mês de setembro de 2015. Em novembro de 2015, ela nos apresentou um recurso administrativo, não concordando com os valores lançados, haja vista que houve um acréscimo de aproximadamente R$ 500 mil, em áreas que não eram cadastradas, mas que existiam dentro da Perã, e o município, através do relatório emitido, foi contrário ao pedido de recurso dela e manteve sua decisão. A partir daí, no mês de janeiro, após o orçamento ter sido votado na Câmara, toda a perspectiva de receita está pronta para o ano de 2016, a Perã fez um pedido de reconsideração em janeiro de 2016, com os mesmos argumentos havidos no mês de novembro, nós negamos novamente o pedido administrativo dela e argumentamos e provamos que ela realmente não tinha razão nos argumentos que ela estava apresentando, e logo em seguida, com a posse dessa resposta, ela impetrou uma ação e protocolou, no juízo da segunda vara, o depósito em juízo do valor que ela considera que ela deve, que é em torno de R$ 7 milhões, que com desconto seria R$ 5,9 milhões.